Fala aí galera, canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de Testosterol 1000 da Inove Nutrition, um pré-hormonal. Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Pra que serve cada coisa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ter 74 planilhas de treino pra homem, pra mulher, pra você que tá começando agora, pra você que treina há muito tempo, ter treino pra mais de um ano, treinos diferenciados pra você, é só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo as 74 planilhas de treino. Vamos lá então galera, Testosterol 1000 da Inove Nutrition, tá? Lembrando que eu já fiz vários vídeos sobre essa empresa, uma empresa muito boa, tem até um próprio pré-hormonal lá que chama Testopro 500, que é muito bom da empresa, tem o FEME também, que é a opção feminina desse Testopro. E essa galera é uma outra versão, que parece até um remédio, você vai comprar lá, vai ter as cápsulas, os comprimidos, como se fosse um remédio mesmo, sabe? Parece mesmo um medicamento, mas é um suplemento que vai ajudar nessa produção de hormônios de forma natural e até vai te dar mais disposição, porque diferente de um pré-hormonal convencional, tem até betalanina aqui, que age diretamente na carnosina, como eu já falei em outros vídeos pra vocês, e ajuda a aumentar a sua disposição, ajuda a aumentar a sua energia. Vamos dar uma analisada aqui na composição do Testosterol, pra ver o que cada coisa faz, tá? Vamos lá, começando, em um comprimido que você utiliza, vai ter magnésio, zinco, vitamina B6, tá galera? Que é a formulação 12MA, com a quantidade mais ou menos parecida dos tradicionais que você encontra aí no mercado. Aí como eu falei pra vocês, vão ter betalanina, 150mg, não é uma dosagem muito alta, tá galera? É uma dosagem bem baixa, mas é interessante ter betalanina aqui pra te dar mais disposição também. Vai ter o boro, 4.4mg de boro, boro ajuda a aumentar hormônios de crescimento de forma natural. Não é uma dosagem muito alta também perto de outros pré-hormonais, chega até 10mg, mas é uma dosagem interessante também. Aí vai ter vitamina D, vitamina B1, vitamina B2, B3, B5, B9 e B12, que também vai ajudar nesse processo de recuperação muscular, que acontece depois do treino, enquanto você tá dormindo também, que são os picos de hormônios de crescimento, né? E também vai ajudar a absorver melhor os nutrientes da alimentação, das proteínas que você come durante o seu dia, tá? Resumindo galera, testosterol é um suplemento muito bom, de uma empresa muito boa. Tem esse diferencial da betalanina que eu falei pra vocês, mas não é uma dosagem muito alta. Então mesmo se você utilizar à noite, por exemplo, não vai atrapalhar o seu sono, por mais que a betalanina dá uma acelerada no seu metabolismo, tá? Mas é uma dosagem baixa. Mas eu recomendo você utilizar depois do treino mesmo. Um comprimido por dia, todos os dias, tá? Dia que treina, dia que não treina. Aí o dia que você não treinar, você toma no mesmo horário que você fosse treinar. Tipo, no domingo você não treina e vai treinar 4 horas da tarde? Continua tomando ali 5 horas da tarde, que seria depois do treino, beleza? Toma todos os dias, um comprimido por dia, tá? Então uma opção interessante aqui da Inove Nutrition, com o diferencial da betalanina, que geralmente não tem pré-hormonal, porque o pré-hormonal é mais pra essa recuperação muscular e a betalanina é mais pra te dar energia, mas é interessante também, porque toda essa composição, além de ajudar na recuperação muscular, aumentar os seus hormônios de crescimento, também vai te dar mais disposição. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você quiser ter 74 planilhas de treino pra homem, pra mulher, treino pra mais de um ano, é só clicar nesse primeiro link da descrição ou coloca a câmera do seu celular nesse QR Code, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!